Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o lançamento da D2J Construtora, que é o terceiro na Zona Sul, aqui na Praia do Flamengo, número 6, em frente ao cartão postal internacional, próximo ao aeroporto Santos Dumont, num bairro completo, serviços, lazer, acessibilidade, num bairro bem carioca. Vem conhecer comigo um pouco da nossa obra. Olá pessoal, estamos aqui no 12º andar, onde estamos preparando um apartamento decorado para vocês, e eu vou aproveitar para revelar alguns diferenciais. Logo na entrada, fechadura digital com acesso, cartão, digital, senha e também pelo aplicativo do telefone. E ao lado, temos também reconhecimento facial. Nós temos aqui a central inteligente do apartamento, onde ela monitora toda a parte tecnológica do apartamento, que é interligada também ao acesso do prédio que fica na portaria. Temos também aqui detector de fumaça e câmera. E tudo isso aqui você pode acessar pelo seu aplicativo. Basta baixar o aplicativo do seu telefone, para você ter acesso a todos esses comandos. Estamos aqui na coluna 1, onde todos os apartamentos têm 56 metros quadrados. Este apartamento está sendo decorado pelo arquiteto Duda Porto. Como vocês podem ver, o espaço é amplo e foi muito bem aproveitado. Por conta dessa vista de deslumbrante, fizemos a janela panorâmica com tratamento acústico que permite o máximo de entrada de luz natural. Olá pessoal, eu sou o Daniel da D2J Construtora. Chegamos agora no rooftop, o ponto alto do empreendimento em site Praia do Flamengo. A exemplo do 5 do Selfie, aqui já iniciamos as obras, até mesmo antes do lançamento. A diferença é que aqui é um retrofit. A previsão de entrega é para abril de 2022. Por conta deste cartão postal eterno e internacional, este empreendimento atrai moradores e investidores. Pensando nisso, trouxemos a House, que vai fazer a gestão condominial e vai ajudar os investidores a ter uma melhor rentabilidade e facilidade. Já já o apartamento decorado estará pronto e vocês receberão um convite para vir conhecer de perto todos os detalhes. Venha e traga seu cliente! Tchau! 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 Tchau!